Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da 25ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo dessa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar pelo item 1. Processo 48.500.000.166.2021-54. Assunto estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSDG, de referência para centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 kW e 138 kV para o ciclo 2021-2022. Diretor relator original Elisa Barsilva, diretor relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz. A pedido do diretor com voto vista, vamos falar os três itens dessa tarde, na sequência. Item 2. Processo 48.500.000.375.2021-06. Assunto. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2021-2022. Diretor relator original Elisa Barsilva, diretor relator com voto vista Efraim Pereira da Cruz. Item 3. Processo 48.500.000.490.2021-72. Assunto. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de transmissão de energia elétrica, TUSDG, da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente da Itaipub Nacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2021-2022. Diretor relator original Elisa Barsilva, diretor relator com voto vista Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, muito boa tarde a todos os senhores. Retornando aqui à nossa sessão, dando continuidade à 25ª RPO. Senhoras e senhores diretores, aqui conversa sobre o processo da TUSD, que a doutora Elisa, na reunião anterior, trouxe aqui a definição para o ciclo 21-22, estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para as centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão 88 e 138 para o ciclo 2021-2022. E que naquele momento houve uma sustentação oral por parte de uma gente, suscitando um tema que, de veras, é muito caro para todos nós que atuamos no regulamento do setor elétrico brasileiro, que é a questão da segurança jurídica. Naquele momento, ao entender e me inclinar, de certa forma, para a tese hora trazida, eu solicitei vista do processo. E do que que versava isso, senhores diretores? A gente está falando de aplicação de uma regra de transição que foi definida na 559 de 2013. O agente que suscitou a questão da segurança jurídica e o direito adquirido, argui, que no caso aqui trata-se da usina Saeza, argui que, quando ela bidou no leilão, ela estava regida pelo regramento da 2007. Ou seja, passados os 10 anos de estabilização da TUSTE, ela já entraria no modelo de TUSTE calculado, porque isso traz um impacto muito grande financeiro e econômico para a empresa. Naquele momento, suscitou-se a ideia de que a parte econômica estaria resolvida, tendo em vista que, uma vez resolvido o julgamento de um caso concreto, ele se aplicaria no próximo ciclo e, portanto, não haveria que se questionar perdas. Mas, por outro lado, a sustentação se baseia na questão relacionada a financeiro também, em que todos nós já conhecemos as situações dessas estruturantes. Ok, senhores diretores, eu levei o processo para estudo, o qual me debrucei esses últimos dias, e estaria muito inclinado a trazer um voto de divergência, no sentido de afastar a aplicabilidade da 559, em prol da segurança jurídica, da segurança regulatória e do direito adquirido. No entanto, os últimos dias de reflexão nos fez pensar um pouco sobre a entrega do direito. Às vezes, pelo fato de termos origem no ambiente do direito, e quando observamos uma tese que acreditamos, a gente pensa logo em efetivá-la. Mas o direito é tão importante quanto o rito. um dos princípios, que é o princípio da processualidade, ele também deve ser respeitado na nossa casa, e é algo que a nossa casa sempre teve como um dos baluartes das nossas conduções, que é o nosso rito, nossa processualística aqui, tanto de transparência, diálogo com os agentes, enfim, toda uma construção que sempre caminha para uma decisão que é a mais adequada. E não me permitiu, esses dias, as minhas reflexões, ultrapassar esse rito em prol de um possível direito. E, na verdade, o que permeou, nas minhas reflexões, esses últimos dias, foi a dúvida, doutor André. Porque quando nós começamos a estudar o caso, observamos que, nesse ciclo, a gente está afetando, nessa tese, seis usinas. E aqui, cito as seis usinas. O TE Porto do Itaqui, o TE Porto Percém 1, SUAP 2, Foz do Chapecó, Estreito, Santo Antônio. Só que, essas usinas não são todas afetadas no sentido positivo. Nós temos negativo e positivo. Umas aumentam, outras diminuem a contribuição na TUS de G. Então, de certa forma, nós estaríamos tomando uma decisão e que não estaríamos privilegiando o contraditório para aqueles que seriam afetados com essa decisão. E, por entender também que nem mesmo no processo da doutora Elisa, que é um processo específico, a gente poderia pensar em falar num contraditório para esses que estão afetados, até porque não são objetos do processo, houve a necessidade de uma reflexão um pouco maior sobre esse tema, o que, senhores diretores, eu decidi por acompanhar o voto integral da doutora Elisa Basso Silva, no sentido de acompanhá-la, o que naturalmente a acompanho nos três processos. Porque um versa sobre consequência do primeiro, os dois últimos versam sobre consequências do primeiro. Por isso mesmo que a doutora Elisa decidiu no dia deliberar sobre os três itens juntos. Então, senhores diretores, pensando sobre isso, e agora me ocorreu ainda durante o nosso cenário de discussão, aqui ainda hoje de manhã, penso que, agora, declarando o meu voto, senhores diretores, acompanhando aqui o voto da doutora Elisa, eu, por último, agora me ocorre na cabeça a possibilidade de que, para suplantar essa questão da celeridade, doutor Elvio, de que a gente vê um problema financeiro nessas empresas, e diante de um cenário que a gente se deparou com várias outras usinas que estão nessa condição, talvez eu faça apenas uma sugestão para a diretora relatora, no sentido de que nós tenhamos uma consulta pública para tratar especificamente do tema quanto à aplicabilidade da 559 frente às usinas que performaram, que bidaram, que entraram em leilões no momento em que a regra vigente era a 267. Então, fica aqui essa sugestão, faço até uma sugestão para privilegiar a questão da celeridade dessas informações, porque isso impacta em financeiro das empresas, faço aqui a sugestão que a gente tem aqui no prazo de 30 dias, pode ser um prazo de 30 dias, doutora Elisa, abertura de uma consulta pública para versar sobre isso o que, num certo grau de celeridade, é possível emprestar algumas peças processuais no tocante à avaliação das regras de transição que está colocado tanto nesse processo quanto no processo específico de relatoria da doutora Elisa, como também um parecer que versa sobre o tema e de forma muito aprofundada. Então, nós teríamos elementos para privilegiar o processo, o rito da agência, abrindo uma consulta pública, tendo amplo contraditório, tendo as opiniões das áreas e bem como a opinião da procuradoria jurídica, e aí, assim, julgaríamos. Com relação à preocupação, doutora Elvio, de ciclo, o que me ocorre agora é que, uma vez fechando essa audiência pública, se o colegiado assim o entender, nós, o colegiado, já tem uma tomada de decisão num precedente de Rondônia, no tocante à tarifa, que a gente pode decidir se daqui a três meses a gente fechar essa CP, dois meses, a gente pode decidir pela aplicabilidade imediata. Isso não é problema, até porque nós, assim, já o fizemos, tendo em vista os impactos que naquele momento eram severos. Se aqui nós concluímos que os impactos são severos e mereçam aplicabilidade imediata, não vejo nenhum problema do relator, o relator que for sorteado, trazer, assim como também, outra ou qualquer outra decisão que essa casa venha a tomar. Então, senhores diretores, o meu posicionamento é de manter o entendimento trazido pela doutora Elisa Basso, acompanhá-la nos três votos, nos três dispositivos de voto, no item 1, 2 e 3, e com a sugestão apenas de que seja aberta uma consulta pública com prazo, aí no prazo máximo de 30 dias para discutir e debater o tema para a gente dar uma solução de forma mais geral para toda a sociedade e para todos os agentes envolvidos neste tema. Então, o voto vista vem acompanhando o voto da relatora original. Pergunta à relatora original se mantém seu voto. Mantenho o meu voto e concordo com a sugestão do diretor Efraim de privilegiar a transparência e abrir essa consulta pública para avaliação dessa regra de transição para esses empreendimentos que participaram do leilão em período posterior à resolução normativa 559. Não vejo ópice algum nisso. Acho que a consulta pública é o instrumento mais adequado que a gente tem para poder tomar as decisões mais acertadas. Então, acato a sugestão trazida pelo diretor Efraim. Perfeito. Então, abri em discussão a matéria. Bom, eu queria apenas parabenizar aqui o diretor Efraim por trazer uma proposta que contempla uma preocupação que eu levantei na reunião anterior quanto à questão do ciclo em que entrariam as novas tarifas. Porque essa foi uma preocupação em que, pese estar resolvida, estaria resolvida a questão econômica, mas me preocupou a questão financeira também, especialmente por conta dos valores elevados que estão envolvidos nessas tarifas das usinas que participaram de leilões anteriores. Então, eu considero que essa proposta do diretor Efraim e acompanhado pela diretora Elisa resolvem essa questão, especialmente porque lá na frente podemos retroagir, dependendo, claro, do resultado da consulta pública, poderemos retroagir e resolver a questão que eu tinha me preocupado antes. Então, perfeito. Então, estamos aqui encaminhando para aprovar o processo de estabelecimento da TUS, conforme a redação original e determinar a abertura, a instrução de processo para a abertura da audiência pública para avaliar o tema que foi trazido a debate. acho que fica um caminhamento que eu diria bem seguro a gente não afastar a resolução 559 de 2013 sem realizar uma audiência pública antes, até que vai permitir todos os atores se manifestarem e podem surgir pontos que nós não estamos identificando agora. Então, traz segurança para o processo e sem perder de vista a preocupação que o colegiado tem de fazer valer a RAPI ainda nesse ciclo, se assim for a instrução final desse processo que horas vai se inaugurar. Então, reabrir a votação, doutor Elvio. Eu ratifico o meu voto anterior e agregando agora, acompanhando agora o que foi agregado pela diretora Elisa. A diretora Elisa manteve seu voto, o diretor Fain acompanhou a diretora Elisa. inaugurando essa questão da audiência pública, os dois já se manifestaram, então, também acompanho o voto da relatora, entendi que a relatora incorporou a abertura da audiência pública, então, também acompanho a relatora. Assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu, no processo de número 1, 48500003752021, dígito 06, aprovar a emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexa, com vista a estabelecer as receitas anuais permitidas associadas à instalação de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, com vigência a partir de 1º de julho de 2021. item 2, processo 48500003752021, dígito 06, a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexa, com vista a estabelecer a receita anual permitida associada às instalações de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, com vigência a partir de 1º de julho de 2021. e o item 3, processo 48500004902021, dígito 72, a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexa, com vistas a estabelecer as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica, conforme anexo 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 e 5 apresentados pela SGT e a tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e determinar a SGT, a superintendência de gestão de tarifas, a instrução de processo para a abertura de consulta pública, a fim de avaliar a aplicação de regras de transição de que trata o artigo 8º da resolução normativa 559 de 2013 para as usinas participantes de leilões de energia antes da entrada de, antes da publicação dessa resolução, antes da entrada em vigência da resolução. Bom, senhores diretores, pois não, diretor Elisa? É só um ponto, é que no item 1 do dispositivo, desse último processo, ficou faltando a referência ao anexo 6 e 7, mas a gente corrige lá essa questão que faltou aqui na leitura. Ok, bem observado, então a gente, além do anexo 4 e 5, a gente acresce o anexo 6 e 7. Bom, senhores diretores, esse era o único processo, o último processo desta pauta, então agradeço a todos que nos acompanham até agora, desejo uma boa tarde e declaro encerrada a 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.